Fala, meu camarada! Tô chegando nesse Domingão, irmão, com um caminhão de notícia. Marcos Braz voltou para a Europa buscando reforços. Flamengo fechou acordo com o Clube do Interior. Pará pode estar de saída para o São Paulo. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então, irmão, assiste o vídeo inteiro, não pula parte nenhuma do vídeo. E se você não é inscrito no canal, é muito importante você se inscrever em nosso canal. Esse botão vermelho aqui embaixo é para isso. Inscreva-se, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal e deixa o like. Do lado de cá, tem um joinha assim, aperta ali que aquilo é o like e você vai estar ajudando muito o nosso trabalho aqui do canal Flazueira. Continue compartilhando os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp e também com os seus amigos para que eles possam ficar informados de tudo o que acontece no rubro negro mais querido do Brasil. Vamos às notícias do Domingão agora. Eu começo esse vídeo com a informação que saiu ontem à noite que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, foi até apurado isso aí pelo próprio paparazzo, que o Marcos Braz e o Bruno Spindel viajaram para a Europa. Acontece, galera, que o primeiro mochilão, o primeiro mochilão que visava a Gemerson, que visava a Thiago Maia, que visava o próprio Felipe Luiz e o Rafinha, ficou um pouco, deu um pouco errado, porque o Lille fez uma proposta diferente daquela que nós pensávamos que ia ser, bem como o Mônaco começou a exigir uma grana muito alta no Gemerson e daí o Flamengo recuou na negociação. Agora, Marcos Braz e Bruno Spindel voltam para o velho continente, visando trazer reforço, gente. E tem que ser agora, porque agora a janela está aberta. Então, os clubes da Europa podem negociar. Então, eu acredito que Marcos Braz e Bruno Spindel, lá na Europa, com a janela aberta, já vão apertar as mãos e acabou, irmão. Está tudo certo. O jogador vai para o Flamengo e vai ser dessa forma. Acredito que essa viagem de Marcos Braz é para fechar com três jogadores, três reforços. Um centroavante, que é o Abel Hernandes, que encerrou ali, rescindiu o seu contrato com o CSKA Moscou, o mesmo clube aonde atuava o atacante Vitinho. Ele teve o seu contrato rescindido ainda essa semana e ele é o plano B do Flamengo, caso o Pedro do Fluminense não venha. Como eu vejo muito difícil o Pedro vir para o Flamengo, devido a tudo que aconteceu, devido a toda essa especulação que está rolando aí, visando o Flamengo e o Fluminense, eu acredito que o Flamengo vai forte em cima do Abel Hernandes, que está sem contrato, que viria de graça com uma luva diluída aí em seu tempo de contrato, no seu próprio salário. Abel Hernandes, atacante colombiano, que rescindiu o contrato com o CSKA Moscou. Eu acredito que o Flamengo lá na Europa, que Bruno Spindel e Marcos Braz vai em cima deles. Além dele, vai em cima do zagueiro uruguário, Canhoto, que o Deco tem trazido a informação sempre para vocês. O Leandro Cabreira, Cabreira, o nome dele é Leandro Cabreira, rapaz. Leandro Cabreira, é que eu sempre confundo o nome do camarada. O Leandro Cabreira, zagueiro do Getafe, tem a segunda melhor defesa do campeonato espanhol, e o presidente disse que não negociaria agora. Mas, com os representantes do Flamengo indo lá, conversando, trocando uma ideia, mostrando o projeto ao atleta, ao staff do atleta, e também mostrando lá ao Getafe, que tem condição de comprar o jogador, pode ser que essa negociação aí saia do papel e se concretize. Para mim, seria a negociação mais importante, porque eu acho que a nossa maior carência hoje não é nem a lateral esquerda. A nossa maior carência é na zaga. Eu até que ia saber de você, nação rubro-negra, telespectador aqui do canal Flazuello, onde você acha que é a maior carência do Flamengo? Qual é a posição que o Flamengo hoje é mais carente? Coloca nos comentários aí, o teu comentário é muito importante para o nosso canal. Então, Flamengo provavelmente, nessa viagem à Europa, vai forte em cima do Cabreira, até porque, quando eu perguntei ao Marcos Braz essa semana, Marcos, como é que está a situação do zagueiro e tal, ele falou, não sou eu que estou negociando, quem está negociando é o Bruno. Então, o Bruno Spindle está indo junto com o Marcos Braz, eu acredito que eles vão forte em cima do Leandro Cabreira, zagueiro uruguaio, que é canhoto, que é um desejo antigo do Flamengo, ter um zagueiro canhoto, e vai chegar aí para somar junto com o Léo Duarte. Outro jogador que eu acredito que o Flamengo está viajando para poder resolver também a vida dele, é a questão do Gerson. O Gerson tem contrato com o Roma até 2021, porém o Roma não pretende ficar com o atleta. Também não pretende emprestá-lo, o Roma quer vender o atleta e pedir uma bagatela de 60 milhões de euros, como nós já falamos. O pai do Gerson vai se reunir na Itália com dirigentes do Roma na próxima terça-feira. Eu acredito que Marcos Braz deve estar junto para tentar desenrolar e fazer o Gerson vir para o Mengão. Galera, desses três, quem vocês preferiam que viesse? Um segundo volante, um atacante ou um zagueiro? Qual é a posição, como eu perguntei antes, qual é a posição que você acha que o Flamengo mais precisa de um jogador hoje? Coloca nos comentários. Por falar em Flamengo precisar de jogador, vou falar sobre ele. Marcos. Marcos Pará. Marcos Pará, que foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube. O Pará, sem muito espaço no Flamengo, com seu contrato já se acabando, pode se transferir para o time da capital paulista. Acontece que o seu empresário o ofereceu ao São Paulo. O Flamengo já falou que ele está livre para buscar um novo clube para atuar e nessa hora o empresário começa a oferecer para várias equipes. E obviamente o empresário quer que o atleta dele fique em um time de ponta e ofereceu ele ao São Paulo. O São Paulo ainda não respondeu ao empresário do Pará, mas, respondendo positivamente, não haverá resistência do lado do Flamengo em liberar o Pará. Lembrando que o Pará tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2019. A partir de agora, de julho, já pode assinar um pré-contrato e o Jorge Jesus colocou o Pará de terceira opção, sendo Rafinha, Rodinei e Pará. Então acredito que o Flamengo não fará muito caso em, se for preciso, liberar o Pará agora no meio do ano. Eu sou muito a favor disso por conta de você desafogar a sua folha salarial. Você vai ficar seis meses sem precisar pagar aquele salário. E o salário do Pará não é um salário tão pequeno assim. Então eu acho que vale muito a pena liberar o Pará. Vamos falar agora de acordo fechado, galera. O Flamengo fechou um acordo, acertou um acordo junto com o americano. Essa informação eu vi no canal do meu amigo Deco, do canal Deco SRN. Quero até parabenizar o Deco aqui, que chegou aos 100 mil inscritos no canal dele. Pô, muito parabéns, Deco. Você merece demais essa incrível marca. Daqui a pouco você vai ter uma placa aí. E isso é um reconhecimento, mérito do seu trabalho. Parabéns, Deco. Parabéns toda a galera aí que apoia o canal do Deco SRN. Vou até lembrar logo que na terça-feira o Deco vai fazer o sorteio de um manto. É isso mesmo. Uma camisa do Mengão Rubro Negra na live dele lá, que ele faz toda semana. Então fica bem ligado no canal do Deco. É muito bacana, traz muitas informações pra vocês. Então vamos falar sobre esse acordo entre Flamengo e americano. O Flamengo fechou um acordo com o americano. Um acordo de olheiros, né? O americano vai produzir alguns jogadores para o Flamengo. E esse acordo já rendeu um atleta ao Mengão. Um zagueiro de 19 anos que tá vindo do americano de campos para o Flamengo. Vai ser como a situação, vou explicar pra vocês exatamente agora, do Clebinho essa semana. Que eu trouxe pra vocês aqui no canal que o Clebinho estava indo pro Leganês. Porém o Clebinho foi para o Marrocos. Até embarca hoje o jovem Clebinho. É a mesma situação. O Leganês tem esse braço. Esse time Marrocos tem essa parceria com esse time de Marrocos. E é isso que vai acontecer com o Flamengo e com o americano. É uma parceria. Provavelmente atletas que não serão utilizados aqui no Flamengo. Que o Flamengo tem contrato, mas não vai utilizar o atleta. Esses atletas têm grandes possibilidades de ir jogar no americano. De disputar partidas no americano. Assim também como atletas que se destacarem no americano têm grandes possibilidades de vir jogar no Flamengo. Às vezes o Flamengo precisa pegar um jogador emprestado pra ver o rendimento. Pra ver se contrata ou não. Vai pegar esse jogador, vai colocar pra jogar no americano. Pra poder observar ele. Pra ficar de olho nele de perto. É essa parceria entre Flamengo e americano. Americano de campos. Americano aí pra poder somar cada vez mais com o futebol do Mengão. Lá em campos eu torcia pro Goitacaz. Eu sou de Campos, né? Nascido aí e criado em campos dos Goitacaz. Eu torcia para o Goitacaz. Criado em campos, né? Eu torcia para o Goita. O Goita aí, o azul da rua dos Goitacaz. Mas agora eu vou ter que torcer pro americano, né? Porque o americano tá fechado aí com o nosso Mengão. Um abraço pra toda a galera da minha cidade aí de Campos. Eu amo muito essa cidade. Amo muito esse lugar. Rapaziada, de hoje foi isso. Vou lembrar vocês. Vou deixar lá no primeiro comentário do vídeo o link do nosso Telegram pra você poder fazer parte do nosso canal no Telegram. Ficar informado de tudo o que acontece no Mengão. Todo vídeo que a gente posta aqui, a gente posta lá no Telegram também pra vocês. E também vou deixar lá no... Lembrar vocês que tá rolando sorteio desse manto sagrado aqui. Lá no nosso Instagram. Beleza? Esse manto junto com o copo muito bonito do Mengão lá em nosso Instagram. Se você ainda não se inscreveu no canal, cara, se inscreve aí no canal. Aciona o sino da notificação. Deixa o like. Seu like ajuda muito, cara. Seu like ajuda demais o trabalho, o crescimento, o desenvolvimento do nosso canal. Vocês não têm noção do quanto o like de vocês apoia o nosso canal. Então deixa o like aí. Falei sobre Braz. Falei sobre Felipe Luiz, que hoje é o prazo máximo pra ele dar resposta pro Mengão. Não é hoje, galera. É hoje que o Felipe Luiz vai dar resposta pro Mengão. Hoje é sim ou é não. Chegou o grande dia. Felipe Luiz vai dar a resposta para o Mengão. Falei também sobre Gerso, sobre o zagueiro Leandro Cabrini. Falei também sobre o atacante Abel Hernandes. E mantive vocês atualizados de tudo que tá acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, aciona o sino, deixa o like. Porque o like ajuda demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por tudo. Sou muito grato a vocês pelo que vocês têm feito pro canal. Estamos quase chegando a 330 mil inscritos aqui. Sou muito grato a vocês a isso. Sou muito grato a vocês por tudo que vocês têm feito por minha pessoa. Beleza, rapaziada? Então o de hoje foi isso. Ah, lembrar, quarta-feira estarei lá na Arena da Baixada fazendo a cobertura de Flamengo e Atlético Paranaense pra vocês. No domingo, Flamengo e Goiás. Na outra quarta, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. No outro domingo, Flamengo e Corinthians lá no Itaquerão. Na outra quarta, Flamengo e Emelec lá em Guayaquil no Equador. Depois no domingo tem Flamengo e Botafogo no Maracanã. Então ó, esse mês de julho vai ter muitas coberturas pra vocês aqui no canal Flazueiro. Não perde nada não. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Valeu e... É nóis.